Não, mas leva, leva na esportiva, vambora! Mano, nesses lugares, mano, é perigoso, você sabe disso, mano, você mesmo me avisou, ó, não brinca nesses lugares, que dá ruim, não, essas brincadeiras em off, você tá gravando ainda, homem! Mas é brincadeira, mano! Ô, não leva na maldade, mano! Ô, lembra que, lembra que, às vezes, antes de começar o vídeo, você brinca também? Vamos falar a verdade? Você brinca? Não, tem aqui, eu tô até, ó, deixei, acho que tá gravando aqui, ó, nem vou parar isso aqui. Não, e brinca, mano, e brinca em off, tio, a nossa brincadeira é de dia, brincadeira de ação, agora é de noite, ó, mano, cara, eu tô sem celular, já falei pra você em off, eu, mano, eu vou deixar meu celular carregando em casa, e nós sempre, cada um carrega um celular, ficando aqui, eu vou deixar meu celular, nossa, brincadeira sem graça, né, ó, gente? Então, vamos pra gravação, mano, eu nem posso, tô! Fala, galera do YouTube, os caçadores paranormais voltaram, eu sou o Jordi, e bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Rapaziada, hoje um vídeo um pouco diferente, estamos saindo pra gravar agora, é, já vou agora lá na casa do Felipe buscar ali pra gravar, a gente tá saindo fazer um dia de gravação. Combinei com o Felipe, Felipe, vamos sair um pouquinho mais cedo hoje, porque o local é um pouco longe, só que já tô com uma ideia em mente, galera, eu vou trollar o Felipe no vídeo de hoje. Por quê, galera? É, no vídeo de semana passada, não tava gravando, ele se escondeu no mato, ele se escondeu, fiquei, ô Felipe, cadê você, cara? Ele puxou meu, ele tava escondido no mato, galera, ele puxou meu pé, mas me deu um susto, um susto! E turma, se eu tivesse com dor de barriga, eu tinha me cagado todo, e eu pensei, ah, é assim, então, vou gravar uma trollagem, e nisso me veio uma ideia, uma ideia. Como a gente tem que gravar hoje num lugar pesado, num lugar, tipo assim, que tem uma história muito forte, eu não vou fazer lá, eu vou fazer no caminho na ida, vou inventar uma história pra gente passar num outro lugar, é, vou pensar aqui aonde, vou me esconder, e vou dar um susto nele, e vamos ver a reação dele, é, se ele vai reagir bem, como é que ele vai reagir, porque ele tá merecendo, galera. É, sempre ele vem me assustando, sempre ele vem, tipo, fazendo as coisas pra me assustar. Então, deixa o like aqui, deixa nos comentários o que que vai acontecer nessa trollagem, e se você gosta de trollagem, quer ver mais trollagem aqui no canal, deixa nos comentários aqui que eu quero saber a opinião de vocês. Lembrando, galera, é minha primeira trollagem, não sei o que vai acontecer, não sei como ele vai reagir, não sei como gravar, mas eu vou tentar me dar o ao máximo. Então, galera, a partir de agora, ó, todo mundo quietinho, é, ele vai achar que é uma lenda normal. Vou começar a fazer a intro lá no local como se fosse uma lenda normal, galera. E daí eu vou me esconder e vou dar um susto nele, fechou? Galera, bora pro vídeo, sem mais enrolações, já se inscreve aqui no canal, e bora pro vídeo. Fala, galera do YouTube, os caçadores paranormais voltaram. Eu sou o Jordi, e bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, aqui comigo o Felipe. E aí, galera? Rapaziada, estamos indo com uma gravação agora, e o Felipe avistou esse local, e falou, o que é aquilo, o Jordi? Eu falei, não, aqui é uma antiga fábrica de carvão, inclusive eu já gravei aqui. E falei, viu, quer encostar o carro pra dar uma olhada? O Felipe falou, bora, bora. E é isso aí. Encostei o carro e vou entrar agora e mostrar pra ele aqui. Pra quem é mais antigo sabe que nesse local, antigamente a gente encontrou uma cova, um buraco mexido, uma cortadeira, uma pá, e a gente acionou a polícia e foi embora. Dias depois a gente descobriu que nessa cova tinha um corpo, que os pessoal mataram esse rapaz por dívidas de drogas, né? Aí a gente foi aconselhado a não voltar aqui e gravar, e eu já vim, inclusive, vim sozinho aqui de noite, de dia, gravei um vídeo aqui pra vocês, vocês sabem, mostrando a cova, fazendo splitbox. Aí como o Felipe falou, ah, tá cedo agora? Agora são 7h36, a gente tá indo pra outra lenda. Eu falei, não, bora ali fazer um videozinho de 10, 15 minutos, um splitbox, passar um K2, pra ver se tem presença, ver se o espírito do rapaz continua aqui, porque eu acendi vela. É mais ou menos esse que o vídeo de hoje, galera. Eu vou mostrar pro Felipe esse local, vamos fazer um splitbox, fazer um K2, e vamos ver o que que acontece. Lembrando, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. É muito importante, galera. Não vai cair o dedo de vocês. Se inscreva, ajuda, pra isso incentivar a gente a nunca desistir, né? Porque tá osso, mano, o YouTube tá... O YouTube tá matando, galera. A gente já não ganha nada pra fazer os vídeos. E ainda a gente não... O pessoal não se inscreve, que vai perdendo o ânimo, né, cara? Se você vai acionar o sininho. E, galera, na primeira linha da descrição tá o canal do Felipe. Ele tá com uma meta de 5 mil inscritos até o final do ano, né? Então vamos lá, galera. Vamos se inscrever no canal dele. Vamos fazer ele chegar a essa meta. Faltar mil e pouquinhos inscritos, né? Eu sei que com a ajuda de vocês a gente consegue. Partiu? Partiu. Galera, partiu pra mais uma investigação. Lembrando que tem uma rodovia que passa aqui em cima, movimentadíssima. Sem mais enrolações, já enrolando muito. Partiu pra mais uma investigação paranormal. Então, galera, vai começar a investigação. Bora pro vídeo. Ó, essa hora eu acho que não tem tanto perigo, tá? É, tá muito movimentada a rodovia, mas esse horário ele não tem muito perigo quanto de madrugada tem, né? Não sei se você já consegue avistar o barracão. Cheiro de carne. Cheiro de algum animal morto, né? É lixo morto. Nossa, não sei se a câmera capta aí, mas... Mas capta, né, mano? Ó. É grande aqui, cara. É, aqui também uma vez eu vim, meio cedo, senti um morador de rua com um cachorro, mano. Fui mordido por um cachorro. Aqui. Ó. Pega uma visão mais com qualidade pro pessoal ver. É um monstruoso esse lugar, muito assustador. Ó. E o vento embocando. Ui. Tipo uns buracos, né? Mas olha aqui, ó. Aqui é medonho, mano. Monstruoso, ó. Olha aqui. Tá muito medo aqui, mano. Ó, tem que cuidar. Porque aqui é facinho de virar um pé, tá? Virar um pé aí. Aqui é onde o... Mano, na verdade, as sobras do que eles carregavam aqui caíam aqui embaixo, sabe? Aí depois eu não sei como é que funcionava. Mas ó, medonho esse lugar, mano, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tem uma erva de espinho aqui. Tem mais um... Ó, aqui eu acho que era tipo uma caixa d'água, ó. Tá vendo? Ó. Olha isso. Aqui era tipo uma caixa d'água. Aqui era tipo um forno. Tá vendo aqui, ó. Escutou? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo tipo terra ou moeda, não sei. Aham, escutei também, mano. Tem alguém aí? Tá com o K2, hein? Tá com você? Acho que eu deixei o K2 lá no carro, mano. Faz? Verdade, cara. Eu volto pra pegar pra você. Cara, na verdade... Ai. Espera aí. Não, acho que eu deixei lá, mano. Ou eu derrubei, cara, o K2. Você quer pegar lá no carro, o K2, pra nós lá? Ah, mano, tá no carro. Tenho certeza. Você pega lá? Fega. Fechou. Fechou. Tá aberto lá, tá? É agora, galera. Galera, é agora. É agora, galera. Deixa eu ir, que eu vou me esconder. Me esconder aqui, ó. Vou me esconder aqui. Galera, eu vou me esconder aqui dentro dessa caixa. Vou começar a zoar o Felipe. Socorro! Socorro! Ô, mano, o que aconteceu? Nossa, galera. Socorro! Rapaziada, o Georgi tá pedindo socorro, mano. Ô, mano, o que aconteceu? Socorro! Apagado, não tem nada. Ô, mano, o que aconteceu? Eu tô descendo em casa. Apagado, não tem nada. Eu vou ficar quietinho aqui. Ô, mano, o que aconteceu? Eu tô descendo em casa. Meu Deus, cara. O que será que é isso? Georgi! Georgi! O que é isso, galera? Georgi! Georgi! Onde é que você tá, mano? Ele não responde no rádio? Georgi! Georgi! Meu Deus do céu, galera. Ô, Georgi! Ô, Georgi! Que porra é essa, mano? Tá na escuta! Tá na escuta! Georgi! Georgi! Galera, eu escutei um gemido ali, ó. Eu vou me armar aqui, galera. Georgi! Socorro! Georgi! Aqui! Merda! Caralho, mano! Puta merda que aconteceu agora. Ô, Georgi! Rapaziada, o cara sumiu, mano. Georgi! Vou chamar no rádio, galera. Ô, mano, cadê você, mano? Georgi, você tá na escuta? Tem alguém aí? Galera! Georgi! Nossa, mano! 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 Ô, mano! Ô, Georgi! Ô, Georgi! Eu tô brincando, mano! Eu tô brincando, mano! Nossa, mano! Você é risso! É claro, pô! Nossa, mano! Que brincadeira sem graça, velho! Aquele dia você me zoou lá, mano! Nossa, mas foi desse jeito, mano! Nossa, sem mancada, velho! Não dá, mano! Ô! É brincadeira, mano! Ô, Filipe! É brincadeira, caralho! Ô, Filipe! Não! De vez, já! Ó! Ô, mano! Não dá, mano! Não vou gravar desse jeito, velho! Mas é brincadeira, pia! Eu não sei que brincar se não dá nesse local, velho! Ô, mas lembra que você vive me zoando, mano! Ô, rá! Pô, é brincadeira que eu faço, tio! Mas é desse jeito, mano! Isso aí aí, ó! Ô, mano! É brincadeira, Filipe! Porra! Esse cara não sabe brincar, turma! Ô, será, mano? Que ele pegou pilha, mano! Porra! Daí é foda, galera! Porra! Será que ele pegou birra, mano? Ah, não pode! Será que o cara pegou birra, velho? Porra! É brincadeira, mano! Ô, Filipe! É brincadeira, pia! Volta aí, mano! Não, eu vou vazar, mano! Eu vou vazar! Brincadeira! Já falei que não dá! Esse dia você já brincou! Eu deixei tem osso! Não quis nem postar! Ô, é brincadeira, mano! É brincadeira, mano! Porra! Será que ele tá no carro? Ô, Filipe! Porra, galera! Deu ruim, mano! Ixi! Ô, Filipe! Ô, mano! Ô, Filipe! Onde que você tá, mano? Tô vazando embora, tio! Brincadeira, você não tá, mano! Gravar aqui não tá, mano! Ô! Espera aí, mano! Tô só zoando, velho! Vai embora não, mano! Ô, galera! Será que ele foi embora, mano? Foi teu companheiro, mano! Você me assustou um monte de rádio! Fiquei que tinha que ser alguma coisa, mano! Tô vazando! Porra, velho, galera! É foda, hein! Sai de rádio! Ô, mano! Releve é brincadeira, velho! Porra, mano! Como é que esse cara foi? Será que ele foi embora? Pra pé, mano? Ô, Filipe! Releve é brincadeira, rapaz! Cadê esse louco, mano? Será que ele foi pra casa? Será que ele foi pra casa? Onde é que você tá, mano? Sabe que ele foi embora? O que ele tá gravando? Esse cara não sabe brincar, mano! Olha lá, ó, já cheguei lá, ó! Porra, velho, é brincadeira, mano! Isso é foda, cara! O cara vai levar na maldade, hein! Vem aqui! É brincadeira, velho! Tô só brincando, mano! Tô só brincando, mano! Nossas brincadeira em off! Tá gravando ainda, homem! Mas é brincadeira, mano! Ó, não leva na maldade, mano! Ó, lembra que... Lembra que às vezes antes de começar o vídeo você brinca também? Vamos falar a verdade! Você brinca! Não, eu não vou ter aqui, ó! Eu tô até... Eu deixei, acho que até gravando aqui, ó! Eu nem vou parar isso aqui! Não, eu brinca, mano! Eu brinco em off, tio! É a nossa brincadeira de dia! Brincadeira de doação! Agora é de noite! Ó, mano! Cara, eu tô sem celular! Eu falei pra você em off, mano! Eu vou deixar meu celular carregando em casa! E nós sempre cada um carrega um celular! Nossa, brincadeira! Sem graça, né? Mas vambora, viu? Vambora, então! Vamo pra gravação, mano! Eu não nem posto! É que na verdade, assim, é pra descontrair, cara! Isso aí, viado! Isso aí, as coisas ainda nem postas! É a segunda vez que você me trola, assim, viado! Você vai ver uma hora... Você vai arrumar pra cabeça uma hora, eu vou te assustar, você não vai gostar, já! Mas aquele dia você me assustou! Lembra que você se escondeu atrás da moita? Aquele dia? Antes de gravar, você se escondeu no mato pra puxar meu pé a hora que eu passasse? Ah, mas aquilo lá era brincadeira! Não sabe nem onde? Ó o teu boné aí, mano! Vambora! Releva, mano, a brincadeira! Eu não faço mais! Não, é bom que a gente sabe que não brinca mais, tá ligado? Tipo, quando a gente brinca e o cara não gosta, é só uma vez! Aquele dia você me avisou, cara! Acho que é a terceira vez que você me pega, cara! Aquele dia ainda você... Duas vezes não deu certo! Mas hoje deu certo, mano! É brincadeira! Não dá, mano! Ó, a verdade é assim... Você tem que pensar pelo seguinte... A próxima vez pode me trollar, mano? Ó lá, ó! Tá vindo os carros lá, mano! Vambora! Uma hora eu vou te pegar, você não vai gastar! Eu não sabia que você ia pegar a pilha, viado! Ó, eu não sabia mesmo que você ia pegar a pilha! Ah, não é! É real mesmo? Você tá bravo mesmo ou você tá zoando? Você vai ver, cara! Uma hora você vai te pegar, mano! Tá zoeira! A gente tá gravando ainda, né? Você vai postar isso aí! Você falou que eu quero você me assustar, essas brincadeiras não dá, Jordi! Mas você lembra da última vez que você me assustou? Ah, mano! Era em off, mano! Agora eu sou louco! Eu entrei em desespero, ó! Ô, galera! O nosso medo não é morto, mano! O meu medo é... Nossa, cara! Alguém vinha ali! Nossa! Não, mas brincadeira é brincadeira, mano! Quando nós estamos levando a sério! Tá um puta cheiro de carniça ali embaixo, cara! Já pensei bosta, viado! Você sabe que tem hora que eu sou cagãozão, homem! Porra! Eu não sabia que você ia ficar bravo! Você ia mancada mesmo! Brincadeira! Minha lanterna, viado! Tem que buscar minha lanterna! Não, eu peguei tua lanterna! Tá ali! Nossa, mano! Mas vocês não quebrou que você jogou no chão de bravo! Vê isso, quebrou! Acho que não quebrou, mano! Ah, não dá nada! Galera, vou encerrar o vídeo aqui e depois nós voltamos! Ô, mas peraí! Era trolagem desde o início, viado! Não! Na verdade, assim, que nem eu falei pro pessoal, né? Eu falei pro pessoal que... Eu falei pro pessoal que ia te trolar mesmo! Sem você saber! Só que... Eu não sabia que você ia pegar pilha, tá ligado? Nossa, é forte! Uma hora eu vou te pegar e você vai ver o teu! Não, mas tipo assim... A gente tá ciente que isso pode acontecer, tá ligado? Não, sim, cara! É por isso mesmo! Nossa, justo hoje tá sem celular! Você falou nem esquenta! Você não vai precisar de celular hoje! Não, sim! Ah, mano! Não, mas nem esquenta, isso é normal! Não vai pegar birra, né? Não! Fechou, então! Posso postar? Pode! Posso postar ou não? Pode postar, mano! Pode ficar! Galera, ele pegou pilha, mas na verdade é... É uma pra descontrair, tá ligado? Vê se quebrou a talanterna aí! Não, não fez nada! Ô, levei um susto, mano! Preocupação com você, ó! Não, mas assim... Ô, daí você sumiu, deu uns barulhos de bicho no mato, mano! Nossa! Não, na verdade, assim... Você não é de zoar assim, mano! Não! Assim, quando nós estamos gravando de noite, ele não zoa, galera! Ele nunca zoa! Mas você lembra do dia que você se escondeu no mato pra puxar meu pé? Não, mas aquele dia era meio de dia, né, George? Não, mas... Mas nada a ver, né, mano? É uma coisa que... Vai ter volta! Vai ter volta! Você tá liberada pra postar? Vai ver, pode postar! Ó, galera! Missão cumprida! Aguarde os próximos vídeos aí que vai sair no canal! Vou, vou, vou pegar você! A gente tá indo pra próxima lenda! Até os próximos vídeos! E tamo junto!